Transcrição e Legendas Pedro R. A escola que oferece atividades que te formam para a vida, pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. 20 famílias do bairro de Moliner são as primeiras a serem beneficiadas com o projeto Compostagem com a Comunidade. A iniciativa é destinada ao aproveitamento do lixo orgânico e está sendo desenvolvida pelos cursos de Agronomia e Engenharia Agrícola. Para falar sobre o projeto e seus benefícios, nós trouxemos no programa de hoje os professores Júlio Branquer e Raquel Lourense, que estão acompanhando esse projeto desde o seu início. Então, professor, como surgiu essa proposta? Bom, Ademar, essa proposta surgiu a partir de um trabalho que a professora Raquel começou a desenvolver na sua disciplina. Inclusive, ela pode falar melhor sobre isso. E foi tomando corpo pelo Centro de Extensão, pela junção das disciplinas do curso de Agronomia e Engenharia Agrícola. E a gente conseguiu, nesse contexto, então, propor um trabalho de extensão, que juntasse ensino, pesquisa e extensão. E esse trabalho de extensão, então, foi com a comunidade próxima aí para ter um projeto piloto. Isso foi um desafio lançado pela professora para os alunos ou já... e eles toparam de cara, sim? Isso, na verdade foi com a turma 2013 da Agronomia, onde que dentro de uma das disciplinas, que é o uso e tratamento de resíduos sólidos, eles foram desafiados a fazer a construção de duas pequenas composteiras. Iniciou lá com a parte de tijolos, outra de madeira. E na finaleira desse trabalho, o professor Júlio até apareceu lá e começou a desafiar os alunos a irem, além disso, né? Saírem do âmbito da universidade e em busca de um bairro aqui de Arexim. E foi aí que nós entramos em contato com o pessoal do bairro de Moliné, aí eles gostaram da ideia e enganjaram nesse projeto. Pelo que a gente sabe, o professor, cerca de 50% das residências do bairro aderiram ao projeto. Como é que ele está funcionando? Olha, foi uma grande surpresa, né, uma grande surpresa para a gente, porque a gente no início achou que poucas famílias iriam aderir. E na verdade a maioria das famílias que de fato tem resíduos domésticos que iam para o aterro sanitário, que eram recolhidos pela prefeitura, acabaram aderindo. As outras famílias que ainda não estão no projeto são famílias que na verdade têm um outro destino aos seus resíduos. Então dá para dizer que praticamente a totalidade das famílias do bairro que destinam o seu lixo orgânico para o aterro sanitário estão participando do projeto. Ou seja, essas famílias que não estão no projeto já estão fazendo a sua compostagem, é isso? Um faz compostagem, outro tem animais, né, então o pessoal acaba destinando para a alimentação animal, né, tem lá galinha, porquinho e acabam destinando para isso, né. Alguns têm hortas, então já trabalham com isso, né, mas as que de fato destinavam o lixo para o aterro sanitário hoje estão participando do projeto que nos deixa muito felizes, né. Como é que é feita essa coleta, professora? Bom, essa coleta na verdade ela é feita, a princípio ia ser três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Só que as famílias não estavam gerando tanto quanto, né, precisaria para iniciar a composteira. Então na verdade agora é na segunda e nas quintas-feiras de todas as semanas, né, que a gente faz essa coleta. Na verdade a gente tem um bolsista, que esse bolsista na verdade ele está sendo pago através das empresas, né, que aderiram ao nosso projeto. E ele faz a coleta com um manual, por enquanto ele está sendo manualmente. O que é próximo, para explicar aos nossos telespectadores, é do lado. Então é andar alguns metros e se recolhe esses... Essa foi uma dinâmica que a gente trabalhou em dois sentidos. Quando a gente propôs esse trabalho de extensão, a gente analisou duas coisas. Primeiro a logística, por isso escolhemos uma comunidade próxima para ser a comunidade piloto. Depois a gente sabia que a gente precisaria de alguns equipamentos e precisaria de um bolsista. Então a gente foi à comunidade e fomos muito bem recebidos aí por várias empresas que foram parceiras, desde a confecção de material, né, dos folders, dos adesivos, até equipamentos. O carrinho que a gente usa hoje para passar na comunidade lá, recolher os baldinhos, né, com a matéria orgânica, foi toda ela a partir das parcerias. Eu acho que dá para até citar aqui, nós temos um material de divulgação, onde aparecem os parceiros. Então eu acho que isso é importante citar, né, professor? Com certeza, porque sem esses parceiros que aqui estão, a gente não conseguiria ter a infraestrutura mínima para o projeto. E é lógico que a comunidade, né, o outro parceiro importante, além daqueles que estão custeando o projeto, é a comunidade que aceitou, abraçou, né, tanto o pessoal do CTG, o pessoal da comunidade, o pessoal lá da capela, que de cara, assim, disseram, não, nós somos parceiros, até porque o projeto, ele vem muito de encontro ao apelo ambiental, né, de preservação ambiental que tem hoje. Então a ideia desse projeto, como eu falei, é um projeto piloto, e conforme ele for evoluindo, a ideia é que a gente passe a trabalhar com outros bairros, e num processo evolutivo, ou seja, nós vamos trabalhar primeiramente o recolhimento e a compostagem do material orgânico. Depois, no segundo momento, a gente vai devolver esse material em forma de adubo. E na medida que a gente está devolvendo esse material, também os alunos da agronomia, engenharia agrícola, principalmente agronomia, que tem aula mais focada nessa área da produção agrícola, estão indo nas residências e auxiliando o pessoal no processo de produção, né, montagem das hortas, estruturação das hortas e a própria questão da jardinagem e o paisagismo da comunidade. Então essa é a evolução do projeto. Terminada essa etapa, então, de devolução para ele e apropriação desse projeto para a comunidade, a gente vai começar a trabalhar na ideia de eles fazerem a nível doméstico a compostagem. Então fazer a compostagem na própria residência, e aí a gente tem possibilidade de ir para outra comunidade e começar a replicar esse trabalho em outra comunidade. Mas um aspecto importante desse projeto, que a gente está divulgando, de que é só no bairro de Moliner, mas eu sei que a professora Raquel, por exemplo, é uma das que arrecadam dos vizinhos, então quem mora num prédio, quiser levar o seu lixo lá, também pode fazer? É, no primeiro momento a gente está estruturando o projeto. É, mas assim que o projeto estiver estruturado, a gente vai convidar, sim, vai convidar as pessoas a fazerem essa separação. É lógico o seguinte, que tem alguns requisitos na separação desse produto, né? Por exemplo, a gente sabe que tem uma dificuldade bastante grande na separação do lixo ainda aqui em Erechim, né? Tem pessoas que separam direitinho e tem pessoas que não separam tão direitinho. Que não sabem o que é lixo orgânico ou não, né? É, ou não fica atenta para isso, né? Até às vezes sabe, mas não atenta. E tem outra questão importante que a gente coloca para a comunidade, é o seguinte, que não é qualquer material que é possível compostar, se for, por exemplo, trabalhar com minhocultura, que tem dois processos diferentes que a gente está usando. Um é a questão da compostagem simples, que daí não vai a minhoca, e tem a minhocultura, né? A vermicompostagem que aí usa minhoca. Se usa a minhoca, por exemplo, na compostagem, você não pode colocar cinza da churrasqueira, porque tem sal, né? O sal vai matar a minhoca, né? Não pode colocar muita casca de laranja. Por quê? Porque o citros em si vai acidificar e essa acidificação faz com que a compostagem seja mais lenta e muitas vezes prejudica, pode até matar a minhoca. Por exemplo, a casca de laranja começa a fermentar. Se fermenta, transforma o açúcar em álcool. O álcool não vai deixar as minhocas bêbadas, não vai matar elas, né? Então, é assim que funciona. Mas a gente nota que no frigir dos ovos, digamos assim, os benefícios são extremamente importantes, especialmente para o meio ambiente, né? Com certeza. Há uma grande diminuição desse resíduo orgânico e sem considerar que, além de fazer um belo composto, que é o chamado húmus, né? Para a gente colocar nas nossas hortas, na nossa jardinagem, vai diminuir o lixo que vai para o aterro. É, o Júlio falava principalmente dos prejuízos para a economia e para o município em levar todo esse lixo. Nós estamos falando de uma pequena porção do que está sendo feito. Mas se isso crescer, se transformar num projeto, digamos, da cidade, nós teremos um outro ambiente, uma economia enorme para o município. Quer dizer, isso também depende de uma vontade política, né, professor? Exatamente. Inclusive, a evolução desse projeto, a ideia é que ele vá um pouco além. Inclusive, já começamos a fazer um trabalho com o município de viadutos. Assinamos um convênio com a prefeitura municipal, já temos o acordo lá com a escola, escola de viadutos, escola agrícola. Então, eles vão começar a coletar lá no município de viadutos o material orgânico das residências, a partir do segundo semestre, a gente vai estar assessorando eles. Vamos montar um sistema de compostagem e a ideia, o primeiro retorno para a comunidade, lá vai ser, a ideia que a gente tem é revitalizar a praça municipal lá de viadutos. Uma praça bastante bonita e que a gente pode auxiliar, inclusive, o curso de arquitetura, a gente está convidando para fazer parte desse projeto e revitalizar a praça. Então, já assume um caráter um pouco maior, né, a nível do município menor que ele tinha e mais... Municipalidade, né, com toda a universidade. Então, esse projeto vai evoluir nesse sentido. E a gente está fazendo algumas pesquisas em torno disso. Então, um dos projetos que a gente trabalhou de pesquisa, a professora Raquel está com o projeto de extensão aprovados, né, dentro dos estudos da URI. E a ideia também é que, quem sabe, no segundo momento, a gente comece a trabalhar não só a compostagem do ponto de vista da formação de adubo, mas, de repente, a energia, por exemplo. Transformar esse lixo orgânico em energia. É uma possibilidade grande que pode se replicar, sim, para todo o município. Por que que não? Como é que são esses projetos, então, esses novos desafios que a senhora está lançando aí? Pois, então, nós temos esse que o Maurício está fazendo. Então, nós vamos ter esse estagiário e mais dois bolsistas. Um deles que vai ser na parte de extensão, né, que vai divulgar, tanto para os municípios vizinhos, até mesmo aqui para Erechim, para os bairros que vão, né, os novos que vão aderir. E o professor Júlio está com um projeto de pesquisa, que daí ele vai fazer essa parte de compostagem e verme compostagem. Vai fazer qual que vai divulgar mais rápido, vai fazer esse processo mais rápido, vai ter um humus de qualidade, qual deles vai fazer esses testes. E o meu que seria de extensão, né, então, nós vamos fazer essa, replicar, né, mostrar para outras comunidades este projeto que está sendo implantado, que foi implantado aqui no bairro de Moliné. Até a própria área da universidade pode vir a ser a grande beneficiada desse projeto, porque, afinal, jardim é que não falta dentro da universidade, né? Exatamente. Inclusive, essa é a proposta, assim, que a gente fez para o comunidade lá do bairro do Moliné, foi justamente isso. A gente iria trazer material orgânico, compostar, transformar em adubo, devolver parte de adubo, do parte do adubo para eles, né, para a comunidade lá trabalhar jardinagem, as hortas domésticas, e a outra parte, então, vai vir para a gente fazer as nossas hortas lá da universidade, as experimentais, a nossa área de produção agropecuária e ajudar o jardinamento da universidade. Os primeiros resultados demonstram que pode-se produzir um adubo de excelente qualidade, com um adubo realmente que cai bem, digamos assim, para a utilização doméstica, hortas, enfim, praças. Eu vi que no lançamento do projeto, a senhora mostrou já a qualidade do adubo para os alunos do Colégio Agrícola de Viadutos. Isso. Na verdade, a primeira composteira, né, que a gente abriu, nós tínhamos 230 quilos de material, né, e desses 230 de humus ficou 80. E daí a gente fez toda essa parte de análise que precisa, né, para ser disponibilizada para as famílias, a gente precisa saber a qualidade desse humus. Então, ele foi de boa qualidade, né. É, eu acho que é um produto de, me parece assim, além de ser um desafio, mas me parece, eu estou imaginando esse projeto, esses resultados dessa iniciativa daqui a um, dois anos. O que é o humus? Na verdade, o humus é uma transformação que faz com que aqueles materiais que estão dinamizados dentro de um ou outro resto de alimentos, ele se transforme em um conjunto equilibrado. Ele tem um equilíbrio nutricional, um equilíbrio de acidez. Então, é um adubo pronto, né, é um adubo pronto para que seja disponibilizado imediatamente os nutrientes que as plantas necessitam para se desenvolver. Então, esse é o que a gente caracteriza como humus. E o interessante é o seguinte, que a gente pega aquele material que teoricamente tem cheiro ruim, né, que vai estar lá disposto de qualquer jeito no meio ambiente, e transforma em algo que é inodoro, né, ele tem um cheiro de terra, né, para não dizer inodoro, ele consegue ser palatável do ponto de vista das plantas, né, as plantas gostam de se alimentar daquilo, né. Então, a gente trabalha nesse sentido de transformar o resto em algo que gera, inclusive, benefício não só de não poluir, mas também de gerar alimentos, gerar até renda, quem sabe, né. Se o cara for bom na compostagem, souber fazer uma boa compostagem, pode vender o composto. Já tem gente vivendo e bem fazendo esse tipo de compostagem. Não sei se dá na medida correta, eu sei de um caso. Mas é possível sim, porque existe uma necessidade extremamente grande. Floriculturas, enfim, eu acho que tem mercado para tudo isso, né. Com certeza, mercado tem. Existe uma, só para interromper, existe um costume que vem lá da colônia, de repente, para já colocar o adubo direto ali no pé da árvore. Isso pode ser um risco, né. Pode ser um risco, porque, que nem eu falei, tem que estar equilibrado. E muitas vezes não está equilibrado. Se pegar, por exemplo, botar muita casca de fruta cítrica, ele vai acidificar ao redor daquela planta. Muitas vezes a planta não gosta do solo ácido, muito pelo contrário. O solo ácido, inclusive, vai ter problemas, né. Pode produzir menos? Com certeza. Pode diminuir bastante a produção. Pode, como a gente chama, pode até queimar a planta, né. Então, se a gente botar o húmus, ele vai estar equilibrado, vai estar com os elementos disponíveis e não vai ter problema. Inclusive, Ademar, eu quero só retomar uma questão que eu acho que é importante. Hoje, de cada quilo de material de lixo que um domicílio produz, 40% é seco, material seco. E 60% é material orgânico. Essa é uma média geral. Ou seja, a gente produz muito mais em torno de peso, material orgânico, do que material seco. E o material seco hoje já tem um monte de propostas de reciclagem dele. Então, ele não vai, não tem tanto problema de atulhar aterro, como tinha antigamente. Agora, o material orgânico não tem destinação. Ele vai para o aterro mesmo. E eu fiquei, inclusive, sabendo que Erechim, atualmente, já está começando a destinar de novo para fora o lixo. Ou seja, o custo que isso tem, né. Tanto para recolher, quanto para dar destinação final. Seja no aterro local, ou seja mandando para outro município. Então, se a gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas diminuam a produção de lixo que sai da sua residência, compostando em casa, ou mesmo tendo locais de compostagem, a gente vai conseguir, quem sabe, dinamizar o nosso aterro sanitário e diminuir muitos custos para o nosso município, né. Para o município que fizer o processo de compostagem. Além do mais, a própria pessoa pode começar a produzir em casa um alimento orgânico, sem o uso de agrotóxico, o que também é positivo, né. Isso pode ser feito, agora é uma curiosidade, isso pode ser feito em um apartamento? Pode. O professor Julio... Posso alimentar minhas plantinhas? Inclusive, ontem a gente fez um curso, né, dentro da Semana Nacional do Meio Ambiente, né. Então, nós fizemos um curso lá de compostagem e boa utilização da água. A gente falou sobre esse tema e mostramos lá composteiras. Hoje, se o pessoal quiser conhecer, inclusive, entra na internet lá e bota, né, compostagem doméstica, né, de lixo orgânico. Você vai ver vídeos, tem um monte de material ensinando como fazer. Uma composteira hoje doméstica, né, para caixa de 60, 70 quilos de material orgânico, você consegue ir por 50 reais, 60 reais. Então, é baratinho para fazer uma composteira em casa. Não tem problema de cheiro, não tem problema de mosca, não tem problema, né, de animais, né, roedores. Se fizer bem feitinho, não tem problema nenhum. Quando se fala em lixo orgânico, afinal de contas, a gente está falando de frutas, de casca disso, casca daquilo, mas, principalmente, o quê? Falou antes de cinza, não. Mas de cinza do fogão pode, por exemplo? Pode. Por que que não pode a cinza da churrasqueira? A erva mate, o resto da erva mate. Pode, nós estamos compostando, inclusive, na URI, né. Nós começamos, na verdade, com a erva mate lá do Campus 2, né. Os tomadores de chimarrão lá estão... Exatamente, era um problema, né, produziam muita erva mate. Então, assim, o final de cada dia é... Quantas cuias. Exatamente, dá de 3 a 4 quilos, no final do dia. Então, a gente começou por ali, nessa parte da erva mate. Aí tem borra de café, casca de ovos das cantinas, tanto do Campus 1, quanto do Campus 2, que produzem, né, muito alimentos, né. Então, toda essa parte é compostável. Agora... Tem algumas dicas que são interessantes, por exemplo, na composteira. Casca de cebola e casca de alho. Não é conveniente. Por que que não é conveniente? Não é conveniente porque... Hoje vai tudo pro lixo orgânico. É, porque a casca de cebola e a casca de alho demora muito pra compostar. Demora 6 meses pra ela ser transformada. Então, ela vai estar ali no teu composto e não vai conseguir ser diluída. Demora muito. Então, evita de botar isso. A própria cebola e o alho inteiro, né. Ah, sobrou meia cebola lá, eu boto. Se você trabalhar com minhoca, não é conveniente, né. Porque até não é conveniente, inclusive, pra questão de transformação de casca de citros estiver junto. Porque ela tem uma ação bactericida, né. Então, é tanto bactericida como fungicida. Aí, o que a casca de laranja, por exemplo, não são as bactérias e os fungos que... As bactérias que diluem ela. São os fungos. Se tu botar lá um fungicida como o alho, ela vai ficar lá oito meses. A tua casca de laranja não vai ser decomposta. Então, são algumas questões técnicas que a gente vai detalhando pras famílias quando a gente devolve lá a discussão. Outra questão, por exemplo, é a borra do café. A borra do café é fantástica. Primeiro, se for no caso da vermicompostagem, porque as minhocas adoram a borra do café. Ela é palatável, né. Então, faz com que as minhocas, elas trabalhem mais pra transformar o... Tu bota um temperinho, né, no termo material orgânico. Até elas gostam do café. Até elas gostam do café. E a outra questão é o seguinte, se tiver formiga, a formiga come a minhoca, se tiver assim o meu culturo. Essa formiga que birisca a gente também vai lá e mata a minhoca. Então, a borra do café inibe o ataque da formiga dentro da composteira, o ataque às minhocas. Então, são alguns detalhes importantes que a gente vai repassando pra comunidade conforme vai evoluindo aí a discussão. Antes que a gente termine com o nosso tempo, estamos aí com dois minutos e um pouquinho, mas eu queria saber, afinal de contas, onde é que vocês querem chegar com esse projeto? Pois então, na verdade... Não é mais um trabalho acadêmico. Não é mais, a proporção, né, está maior do que um trabalho acadêmico. A gente gostaria, na verdade, que a grande maioria dos bairros aqui de Erixim aderissem a isso. Já algumas pessoas do bairro Copas Verdes nos procurou. Mas, por falta de logística, né, de como é que a gente vai fazer o recolhimento desse lixo, ainda não é possível. Mas, quem sabe, com o passar do tempo, né, já acredito que vai ser possível. Eu, no meu prédio, já estou fazendo a conscientização. Já está fazendo minicurso lá para os moradores. E já tem apartamentos lá que já estão destinando, né, ou deixando na minha porta, estou carregando para o campus para incorporar a nossa compostagem lá. Então, é um trabalho de formiguinha, né, mas aos pouquinhos a gente gostaria de ter uma maior proporção aqui em Erixim. Mas eu acho que, pelo que vocês falaram no programa de hoje, não é qualquer coisa que se pode descartar nesse sentido. Então, acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar sabendo exatamente o que dá para ser utilizado. Buscar informação. Um projeto como esse é um projeto social. O projeto social só funciona, pelo próprio nome já disse, se a sociedade, de fato, se envolver nele. E se envolver significa conhecê-lo, né, de forma não superficial. Conhecer, entrar para dentro dele e, de fato, buscar informação, buscar conhecer e participar. Participar, né, e o participar não significa esperar que alguém vá lá dizer como é que se faz, né. É ir atrás, ir atrás e começar a fazer. Se o senhor só vai fazer e aprender, é fazendo, né. Ninguém aprende por acaso, a gente aprende quando bota a mão na massa, como a gente diz, né. A gente, quando começa a botar as informações na prática, fazer, a gente vai, de fato, fazendo com que aquele conhecimento se torne algo nosso, né. Se a gente se apropria desse conhecimento. Então, as pessoas têm que se apropriar. Se as pessoas, de fato, se envolverem e disseram, bah, eu vou transformar o meu lixo em adubo, né. Aí vai funcionar. Essa é a ideia. Está aí uma proposta, professor Júlio, o senhor que faz parte do Coreia de Norte, de, na próxima consulta, de repente provocar uma necessidade dessa a nível regional. Vamos angariar recursos e vamos investir. Acredito que estaremos dando uma grande contribuição ao nosso meio ambiente. É, tem uma discussão já a nível da mal, né, que a gente tem participado enquanto Credenor, no sentido de dar uma destinação melhor ao lixo dos municípios da região. Os prefeitos estão preocupados, não só pelo ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico. Eu estava falando agora, à tarde, com o secretário Rigon, secretário de Administração da Prefeitura Getúlio Vargas, e ele estava nos falando que Getúlio Vargas gasta 120 mil reais por mês com lixo, né. Imagina, ele tinha muito mais. Então, como é que a gente faz para que, de fato, em vez de nós ter custo com lixo, a gente tenha lucro com lixo? E é possível. Inclusive, agregando a um projeto regional, não só a questão da destinação e transformação do ponto de vista de adubo, mas também energético. Ok, professores. Nós encerramos o nosso tempo. Acredito que, mais adiante, a gente volte a falar sobre isso, porque teremos, certamente, resultados importantíssimos para divulgar. Parabenizo os professores, os alunos envolvidos nesse projeto, a comunidade lá do bairro de Moliné, que entendeu e está participando dessa iniciativa. É isso aí. Esse é o papel da universidade, provocando ensino, extensão e pesquisa. Agradeço aos professores, novamente aos nossos telespectadores, por nos brindarem com a sua audiência todas as semanas aqui no Expressão Universitária. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.